Fala! 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 Ei! Marimuts! Paz! It's my turn to shine! Paz! Today, I will make you look like Loka Ogbanje. See you later. I'm holding Wokbanje. Please make me look like Loka Ogbanje. Você parece o garoto mais bonito do mundo. Você não pode ir à escola. Paz! 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 PUSH! It's time to feed Ronaldo with some sweet chicken. PUSH! 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 PUSH!